Como eu desejo o fim do latifúndio espoliativo, como eu desejo igualdade de oportunidades econômicas e sociais, como eu desejo o fim do racismo e da discriminação racial, e instrução universal para todos, eu só vejo o caminho que é o caminho das políticas de tipo socialista. O socialismo na sua história é um triunfo, porque ele obrigou esta tendência econômica tão egoísta que é o capitalismo e essa teoria tão pouco de tendência frequentemente, tão pouco social que é o liberalismo, ela os obrigou a adquirir um mínimo de consciência social. E se hoje as relações são toleráveis no setor da produção, é por causa da luta socialista, que arrancou isso com prisão, com tortura, com morte, com greve, com fome e com repressão. Isso não foi concedido. Portanto, o socialismo, a meu ver, é um triunfo, porque o socialismo humanizou ao máximo as relações econômicas no século XIX e no século XX. Eu comecei, ainda bem moço, a sofrer um certo impacto das ideias políticas de esquerda, através de amigos meus em Poços de Caldas, que eram filhos de anarco-sindicalistas, através de dois amigos meus, os irmãos Andréla da Silva, que foram morar em Poços de Caldas, e eram socialistas, moços, de uma família cheia de socialistas. Através de uma amiga de minha mãe em Poços de Caldas, Ana Teresina, Karine Roque, uma antiga militante socialista italiana, que morava em Poços de Caldas, e aqui eu me liguei profundamente, sobre a qual eu escrevi um livrinho, aliás, e criou essa atmosfera de simpatia pela esquerda. E meu pai, que era um liberal, tinha uma boa biblioteca de assuntos políticos. Ele se interessava pelos assuntos políticos brasileiros, tinha os livros da hora, sobre a vida política brasileira, e ele tinha muitos livros sobre a Revolução Russa. Eu só comecei a militar politicamente a partir de 1943, eu acho, já há 24 anos feitos, através da influência de um grande amigo meu, que foi um grande cineasta brasileiro, um grande crítico de cinema, que é o Paulo Emílio Salles Gomes. Esse era um militante político desde a mocidade. Tinha fugido da prisão em 1937, em estado da Europa, uma temporada, voltou, e foi o Paulo Emílio que me deu, e realmente, a orientação política que eu segui. Fiz sempre militância política como um dever, e um dever quase que sempre penoso. Foi uma coisa que eu me impus. Eu não tenho temperamento político, eu não tenho espírito associativo, e eu não tenho ânimo combativo. Então, eu sou a própria negação da política. Agora, por que eu passei a minha vida inteira envolvido com política? Por consciência do dever. Porque eu não tenho jeito para ação política, mas eu me interesso muito pelas ideias políticas. Me interesso muito, sobretudo, pelos ideais políticos. e acho que é necessário transformar a sociedade. A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade. porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. A literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto no nível quanto no outro, ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. Minha mãe era uma pessoa muito inconformada, muito revoltada contra a injustiça social. O lema da minha mãe era um lema tirado do escritor francês Diderot. Ela dizia o seguinte, A natureza não fez amo nem servidor. Eu não quero receber nem dar ordens. Esse era o lema da minha mãe. É o Antônio Cândido com alguns de seus alunos ilustres. Então, a gente tem aí o Alfredo Bosi, José Castelo, José Miguel Wisnik, o Décio de Almeida Prado, o Alcides Vilaça, Antônio Dimas, a Maurícia Sanches, Roberto Brandão, Flávio Wolf de Aguiar e Zenir Reis. O Brasil, eu acho que só uma mudança drástica de regime, uma nova concepção social, poderia abrir os olhos dos homens para a necessidade fundamental de uma instrução eficiente em todos os graus. esse conflito entre a necessidade social e o projeto liberal está sufocando a educação brasileira.